eu vou mostrar para vocês aqui ó esse aqui é o é o push bottom tá que a gente tá utilizando então são quatro terminaizinhos aqui a gente utiliza para fazer essa ligação aqui na parte de cima tá vocês estão visualizando aqui na tela e além disso eu tenho um resistor de um resistorzinho aí de 10k ohm tá bom o que é um é o marrom preto laranja tá marrom preto laranja aí como vocês podem verificar no vídeo pessoal eu tô ajeitando aqui os terminais com bastante cuidado para encaixar ele no protoboard tudo bem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto